Batida bizarra e Charles Leclerc Polyposition no Grande Prêmio da Austrália. Olá amigos do Ressaca Fórmula 1, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos ao quali do Grande Prêmio da Austrália, esse revigorado Grande Prêmio da Austrália que temos que começar dizendo que retiraram aquela zona de DRS entre as curvas 9 e 10, ou era 8, 9, negócio assim, aquele DRS grandão, gigantão, novo que tinha, tiraram, o que talvez seja bom, eles mesmos viram que deram uma exagerada na dose, não fazia sentido você colocar apenas dois pontos de detecção para quatro zonas de DRS, estava algo um pouco fora do esperado, do razoável, como eu gosto de dizer. Mas dito isso, vamos para o seguinte, tivemos uma batida logo no início ali que foi um tanto quanto estranha entre Latifi e Stroll, os canadenses se estranharam na pista de uma forma que até o momento eu não entendi o que o Latifi quis fazer, ele abriu para o Stroll ultrapassá-lo e aí quando o Stroll passa ele simplesmente decide acelerar, e numa zona que é muito difícil de você fazer uma ultrapassagem, ainda mais com dois carros que estão ali fazendo zigue-zague, aquecendo pneu, etc, etc, e os caras vão e batem, que para mim foi totalmente culpa do Latifi, aquilo ali, o Latifi foi completamente imbecil na forma com que ele quis fazer aquela ultrapassagem, até o momento eu não entendi, e o Latifi está mostrando que essa está sendo a pior temporada dele até o momento, de longe, é um piloto que todos nós sabemos que não é grande coisa desde que chegou na Fórmula 1, ele não é de um nível Fórmula 1, é um bom piloto fora da categoria, mas na Fórmula 1 não é essas coisas, e 2022 está sendo a pior para ele de longe, o que ele fez ali foi completamente inexplicável e acabou ferrando ele e o Stroll, acabou prejudicando os dois de uma forma bem tosca, mas enfim, foi a batida do início que fica aí para o nível de tosquice que acontece na temporada, mas o grande ponto aqui é o seguinte, infelizmente o Sebastian Vettel está tendo muitos problemas, desde que começou o final de semana, teve problema em todas as sessões, quebrou o motor, bateu, o Vettel com problema em tudo, absolutamente tudo, ele não está conseguindo andar, ter quilometragem, e isso você acaba vendo que afetou drasticamente o desempenho do próprio Vettel, o Stroll não participou por conta dos danos, o Vettel vai largar em 18º com um tempo que só foi melhor que o do Latifi, ou seja, realmente não foi grande coisa para o Sebastian Vettel, esse final de semana está sendo muito ruim, e a gente fica na torcida de que o Vettel consiga pelo menos recuperar um pouquinho durante a corrida, mas vai ser difícil até porque o carro da Aston é ruim, o carro da Aston nasceu mal, é um carro que não tem apresentado bom desempenho, e provavelmente o Vettel vai ficar só cumprindo tabela, mas fica também essa parte do Q1 que chamou a atenção. Os eliminados foram basicamente Stroll, Latif, Vettel e Magnussen, além do Albon. Agora nós vamos para o Q2, que foi uma sessão um pouquinho mais normal, vamos por assim dizer. Os eliminados foram basicamente Gasly, Bottas, Tsunoda, Joe e Schumacher. Você vê que são carros que não surpreendem de estar ali no Q2 e nem de serem eliminados no Q2, talvez esperasse uma Alfa Tauri e uma Alfa Romeo ali no Q3, mas ainda assim não é nenhum absurdo ver que essas equipes estão ali no Q2 e que foram eliminadas. Fica o destaque para o Schumacher ter ficado à frente do Magnussen, mas nada demais até esse ponto, tudo muito normal, tudo muito tranquilo. A brincadeira fica legal de novo no Q3, que é aí onde a gente tem bastante para conversar. Vamos colocar o seguinte, primeiro, o Alonso vinha para fazer uma voltaça e infelizmente bateu. Com isso, larga na décima posição, não acabou tendo o seu tempo registrado, obviamente, não concluiu a volta, mas é uma pena, porque o Alonso vinha numa bela volta e provavelmente conseguiria ter uma boa posição de largada, quem sabe até mesmo brigando ali com as Mercedes. Era possível, por que não? Mas, de qualquer forma, essa bandeira vermelha que foi gerada pelo Alonso acabou trazendo um problemão para o Carlos Sainz, que havia feito a sua volta, mas como ele cruzou a linha de chegada sob bandeira vermelha, logo no momento que ele foi cruzar a linha de chegada, mais ou menos, o Sainz acabou tendo a sua volta deletada e não conseguiu recuperar a volta, ele não conseguiu fazer uma nova volta em alto nível. Isso, então, acabou prejudicando o Sainz, que larga em nono. Para você ver uma Ferrari largando em nono, é algo que não se esperava, então o Sainz vai ter um trabalhinho para poder chegar lá no top 3 de novo. Outro ponto que chama a atenção aqui é que a McLaren conseguiu um belíssimo qualio. A McLaren consegue um quarto lugar com o Lando Norris e um sétimo lugar com o Daniel Ricciardo, ficando ali entre eles as duas Mercedes, de Hamilton e Russell. Aí vale o asterisco que eu queria colocar para vocês. Tenho falado há algum tempo que eu não acredito que o problema da Mercedes seja motor. Tenho falado que todas as equipes de motor Mercedes estão com problemas para acertar os seus carros e tem problema aerodinâmico. A Austrália se tornou uma pista mais rápida. Ela não é mais tão travada como antes, ela se tornou bem mais rápida, o que indica que esse resultado aí é muito por conta do motor também. Então o motor aparentemente está bom da Mercedes, o motor está legal. Você vê que a McLaren está ali, são quatro motores Mercedes no top 10. Eu não vejo isso como sendo um motor ruim. É claro que o traçado, ou melhor, o asfalto da Austrália sempre trouxe resultados um pouco diferentes para algumas equipes ao longo da temporada, mas ainda assim nós podemos falar que por não ser a primeira corrida da temporada, as equipes já conhecem um pouco melhor o seu pacote. Esse resultado de McLaren e Mercedes indica que eles estão, aos poucos, identificando melhor o seu carro. Eu diria até mais a McLaren, porque a Mercedes está começando a ficar com o terceiro lugar ameaçado já nas últimas corridas. A gente tem visto isso nessas duas primeiras corridas que tivemos, que a Mercedes não está tão desvencilhada assim do restante do pelotão. A Mercedes, na verdade, vai ter que batalhar por esse terceiro lugar. E se a McLaren chegar de vez, aí você pode ter certeza que vai ficar mais difícil ainda. Então nós temos os motores Mercedes ali em quarto, quinto, sexto e sétimo, o que é bom para o motor Mercedes, mas a equipe Mercedes vai ficar de olho nessa McLaren que chegou com tudo bem próxima dos seus pilotos. Nós temos o top 3, que é onde nós temos as duas Red Bulls de Pérez e Verstappen com a pole position do Leclerc. E por que essa pole position não me surpreende, mas o Verstappen estar em segundo me surpreende? O Verstappen teve muito problema ao longo do treino livre 3 para poder acertar o carro. Ele rodou, errou, foi para a grama. Estava com muita dificuldade de acertar o carro. Eu achava que o Verstappen ia ter um pouco mais de dificuldade em termos de fazer um bom lugar no grid. Mas conseguir um segundo lugar, pode ser que ataque o Leclerc logo de cara, até porque são duas Red Bulls contra uma Ferrari. Já o Leclerc enfiou dois décimos no segundo colocado, o que significa que a Ferrari sim está muito forte. A Ferrari, como já era esperado, tem um carro muito equilibrado, um carro que funciona muito bem. E como eu tenho falado também ali desde a pré-temporada, parece ser o carro mais equilibrado da Fórmula 1 hoje, apesar da Red Bull ter uma certa vantagem reta, o que também na Austrália não está se concretizando, pelo menos nesse momento inicial. Então podemos dizer que a Ferrari é a favorita, pelo menos nesse ritmo puro. Acredito sim que o Leclerc tem grandes chances de vitória nesse grande prêmio. E o Max Verstappen e o Pérez vão ter que fazer algo diferente para poder passar essa Ferrari logo de cara. Tem três zonas de DRS, a possibilidade de ultrapassagem no circuito mais rápido aumenta. Então sim, acredito que podemos ter uma boa corrida. Vamos ver se tudo dá certo. E temos uma corrida com disputas, roda com roda, pilotos tendo que fazer alguma coisa diferente para poder ultrapassar, o que vai ser bem legal. Mas essa disputa da Ferrari e Red Bull, a Ferrari eu diria que tem uma leve vantagem nesse momento por ter um carro mais equilibrado. Eu acreditava que a Red Bull poderia ter uma vantagem por conta das retas, mas não foi o que nós vimos nesse Qualy. A Red Bull está sofrendo com o seu acerto, ainda é um carro muito pesado. Vamos ver o que eles fazem. Mas esse foi o Qualy. Quero saber de você o que você viu de interessante nessa sessão da Austrália. E como eu falei para vocês, eu assisti o Qualy. Mas não gravei logo em seguida porque eu não tenho mais idade para isso. Então o vídeo está saindo nessa manhãzinha de sábado. Um grande abraço, valeu e falou!